Olá pessoal, firmes e fortes, preparados para mais uma aula do nosso projeto Revisando. Pessoal, eu sou o professor Matheus e hoje eu vou falar sobre um conteúdo muito importante para a matemática, o conjunto. Pessoal, já que existem universos para DC e para Marvel, existem universos para os números também. Eu vou classificar com vocês os nomes desses universos e classificar para cada universo quem pertence nele. Pessoal, primeiro, vamos falar do conjunto dos números naturais. O que são o conjunto dos números naturais? Primeiro, é natural, é usado para contagem. Tudo que é usado para quantificar a contagem é natural. Por exemplo, dentro de uma fila existe uma quantidade de pessoas, você vai contá-las. São números naturais que você vai usar. Por exemplo, eu vou contar quantos alunos tem em uma sala, quantas pessoas existem em um mundo? São números naturais. Então, zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, até o infinito. Não tem vírgula. Então, dois e meio não é um número natural. O outro conjunto é o conjunto dos números inteiros. Lembrando que o conjunto dos números naturais, ele tem esse símbolo aqui. Já o conjunto dos números inteiros tem esse outro símbolo aqui. Mas, professor, não é igual ao do natural? Não, porque é um outro conjunto. E o símbolo é diferente porque o símbolo é dele, então não está relacionado à primeira letra. Não confunda, não está relacionado à primeira letra. Pessoal, o conjunto dos números inteiros, ele é um conjunto que abre de dois universos, positivos e negativos. Professor, o que é um número negativo? É um número com sinal de menos, ó, então tem sinal de menos e mais um número. Então, menos dois, menos dez, menos cinco, tá? Zero, ó, um, dois e assim sucessivamente para o infinito, para os dois lados, é números inteiros. Se alguém for falar para mim, ah, menos cinco e cinco é um número inteiro, tá bom? Então, quatro, o quatro, ele é um conjunto dos números inteiros e naturais. Ele pode ser os dois? Ele pode ser os dois, tá? Mas se eu for falar agora, conjunto dos números inteiros, quem são todos os números positivos que pertencem ao conjunto dos números naturais e inteiros também, tá bom? Outro conjunto é o conjunto dos números racionais. Pessoal, por favor, não é a banda, tá? Existe uma banda antiga chamada racionais, não é ela. Então, ó, conjunto dos números racionais representa essa letra aqui e ela pode ser denominada pela, ou ela pode ser obtida através de divisões. Como assim? Se eu pegar cinco dividido por seis, vai dar um número, sabe? Todo mundo entende que vai dar um número que não é exato? Esse número que não é exato é um número com vírgula. Por exemplo, um vírgula quatro, cinco vírgula cinco e cinco. Números racionais são números decimais, certo? Com vírgula, ok? Ou frações. Um quarto, dois quintos e assim sucessivamente. Então, números racionais são números com vírgula ou frações. Tudo que é racional pode ser irracional. Então, conjunto dos números irracionais. São todas as raízes não exatas. Por exemplo, mais quadrada de quatro não é irracional. Mais raiz quadrada de dois, três, raiz quadrada de cinco, sete, dez. O pi ou o valor de 1,41 em vários números sem repetições. São números irracionais, que representam esse símbolo aqui. E temos um conjunto que é muito importante, que é o conjunto dos números reais. Se é real, é todos os outros conjuntos anteriores. Todos os outros conjuntos, eles eu posso classificar como reais, ok? E o conjunto dos números, que é muito importante na área da matemática, que eu coloquei aqui como todos. Mas existe um, que ele está fora desse universo do conjunto dos números reais, que eu posso dizer que ele é o pai de todos os outros. É o conjunto dos números complexos. O conjunto dos números complexos, pessoal, ele é um conjunto que coloca a raiz quadrada de número negativo como a base principal. Então, só entra aqui se for a raiz quadrada de número negativo. Então, professor, a raiz quadrada de número negativo, eu posso dizer que ele é complexo? É. No terceiro ano do ensino médio, a gente entende que esse número, ele é classificado como um número imaginário, tá? Então, vocês vão ver mais pra frente que esse conjunto é classificado como um conjunto de números imaginários. Tudo bem? Pessoal, vamos pensar aqui no diagrama. Eu tenho um número natural, que dentro dele só tem números de contagem, números positivos. Eu tenho esse em azul, que são os números inteiros, que é o conjunto Z. Ele é positivo e negativo, que ele junta, ó, formou esse. Dentro dos números racionais, dentro dele eu posso ter racional natural inteiro e os números racionais, que são os números com virgula aqui que a gente falou. E fora dele, do lado aqui, ó, eu tenho os números irracionais, que são aqueles números que são de raiz e não exatas. E fora dele, pessoal, ó, tá vendo aqui? Eu tenho o conjunto dos números reais, que é todo mundo. E fora dele eu tenho o conjunto dos números complexos, que ele tá fora. Já aqui, pessoal, tá vendo esse símbolo desse exinho e esse exinho cortado? Esse aqui não é de proibir estacionar, tá? Isso é outra coisa. Não é o símbolo que os pais de vocês, ou as mães responsáveis, utilizam pra não poder estacionar. Não, esse aqui é outra coisa, não é matemática. Esse aqui diz que pertence às coisas, esse aqui diz que não pertence. Ah, eu vou pegar essa caneta. Essa caneta me pertence, essa caneta não me pertence. Então, se eu for usar, pode escrever, ó, essa caneta, colocar o símbolo matemático, pertence, essa caneta não me pertence, tá bom? Pessoal, então, pra que eles servem esses símbolos? Pra dizer se esses números, eles pertencem ou não ao conjunto. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu for escrever, se eu for falar assim, olha, o número 1, ele pertence ao conjunto dos números naturais? Ó, ele pertence? Ele pertence, ó, ao conjunto dos números naturais. Então, eu escrevo pertence. Se eu for falar assim, olha, o número menos 1, ele pertence ao conjunto dos números naturais? Não, ó, ó, porque pra ser natural não pode ser negativo. Então, olha, não pertence ao conjunto dos números naturais. A gente disse se ele pertence ou não, ok, pessoal? Então, lembrando, naturais, em, inteiros, é o C, racionais, é esse Qzinho aqui, irracionais, é esse I aqui, o reais, é o R, e o complexo é esse C aqui, ó, cortadinho. Ok, pessoal? Na próxima aula, a gente vai se aprofundar ainda mais na ideia de conjuntos. Tchau, pessoal, até a próxima aula! Tchau, pessoal!